Oi pessoal, tudo bem? Mais uma compra, mais um vídeo. Esse produto ou essa compra foi efetuada por um terceiro, neste caso aqui é de um amigo. Ele próprio a comprou e colocou o meu endereço. Para assim eu receber, está fazendo esse vídeo para vocês. Eu não trabalho com isso, certamente estou fazendo por conta própria. Fora isso, eu não sei qual é o modelo concorrente ou que siga esta faixa de preço. Então pessoal, esse produto é uma panela de pressão, ela foi comprada online no site do Mercado Livre. Foi entregue dentro do prazo estimado via transportadora. A panela veio embalada dentro do saco do próprio Mercado Livre, na caixa padrão de papelão, sem nenhuma proteção extra. Essa panela de pressão é da marca Tramontina, modelo inox Brava, com a capacidade de 4,5 litros. Seu tamanho, considerando a ponta da alça até o final do cabo, é de 42,7 cm. Sua altura, considerando do fundo da panela até a ponta do bico, é de 21 cm. Sua circunferência ou seu diâmetro circular é de 22,7 cm. Seu peso é de 2,34 kg. As suas principais características condizem que ela pode ser utilizada nos fogões a gás, elétrico, vitrocerâmico ou por indução. Seu fundo é triplo, composto de duas camadas de aço inox, mais uma camada de alumínio. A alça e o cabo é antitérmico, trazendo a segurança e a facilidade no manuseio. A panela possui medidor de capacidade internamente, possui o sistema de descompressão. Ela distribui o calor uniformemente, deixando o cozimento mais rápido e economizando energia, além de possibilitar que os alimentos fiquem aquecidos por mais tempo. Então, o amigo estava na intenção de comprar uma panela de pressão grande e moderna, mas além de ser uma panela moderna, tem um ótimo benefício ou funcionalidade, e deve ser uma das melhores opções nesse segmento. Essa panela é bem diferente em comparação com os modelos convencionais existentes. Seu alumínio ou aço é bem espesso e grosso. A borrachinha a qual faz a vedação fica por dentro da tampa. O fechamento da tampa também é diferente e conta com uma trava para abrir ou remover a tampa, o que torna mais fácil e seguro que os modelos convencionais. O seu bico é de rosca, pode ser removido para efetuar limpeza, evitando assim o entupimento. As primeiras impressões aparentam que a panela é de boa qualidade e durabilidade, mas claro, vai depender muito do seu cuidado ou manuseio com a mesma. A panela é totalmente espelhada, certamente não pode lavar ou passar bombril. Eu não sei se esse espelhamento sai com uso contínuo. Então pessoal, essas aí as principais características dessa panela. Link desse produto, entre outros, vou estar deixando aqui abaixo na descrição. Valeu galera, um grande abraço. Música 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 Música